E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Vai! É furacão! É pra machixa! E tá se sentindo humilhada sozinha, quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Eu tava chorando de barriga cheia, quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo Hoje tá colhendo o que plantou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu E na guitarra do furacão Victor Vieira E tá se sentindo humilhada sozinha, quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Quem tava chorando de barriga cheia, quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo Hoje tá colhendo o que plantou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Oh! Valeu!